Sejam bem-vindos ao nosso canal antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo e sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Caso Vitória, polícia apreende celulares dos pais de testemunhas em Araçariguama. Celulares dos pais de testemunhas que prestaram depoimento sobre o caso Vitória Gabrieli, em Araçariguama, São Paulo, foram apreendidos pela polícia civil nesta quarta-feira, 21. A menina, de 12 anos, foi encontrada morta 8 dias após desaparecer. Veja tudo o que se sabemos sobre o caso agora. De acordo com a polícia, por enquanto não há suspeitas sobre membros da família, mas os aparelhos serão periciados. A investigação apreendeu os celulares dos pais, madrastra, parentes e amigos da menina. Também são analisadas mensagens encontradas no celular da mãe de Vitória. Rosana Guimarães, mãe da menina, ficou durante uma hora e meia prestando esclarecimentos à polícia e saiu sem dar entrevista. O pai, João Alberto Vaz, ficou mais de 4 horas na delegacia e disse que está colaborando para que os culpados sejam encontrados pela polícia. A gente está muito fragilizado. Nesse momento queremos encontrar quem possa ter feito mal à Vitória. Estamos colaborando e eu acredito no trabalho da polícia, afirmou. Um homem que trabalha no ginásio de esportes da cidade, onde a menina Vitória foi vista perto andando de patins, também foi ouvido pela polícia. O servente de pedreiro que disse ter estado com a garota no dia do desaparecimento continua preso temporariamente. O rapaz, morador de Mairinque, teve a prisão prorrogada por mais de 30 dias na terça-feira, 19. Além dos pais, a mãe de outra garota também foi ouvida na noite desta quarta-feira. Segundo a polícia, uma das seis versões apresentadas pelo servente de pedreiro preso suspeito de envolvimento no crime, Vitória Gabrieli foi levada por engano e seria uma vingança por tráfico de drogas. A polícia não confirma, porém, não descarta nenhuma das hipóteses. A mulher ouvida é a mãe dessa outra garota, que também se chama Vitória e seria o alvo do crime. A mulher negou a equipe da TV Tem que a família dela tenha qualquer envolvimento com o tráfico de drogas e com a morte da garota. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.